É de sonho e de pó O destino de sol Feito eu, perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de nó Dessa vida Sofrida A só Sou caipira, pira Fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira, pira Fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A busca de aventuras Descasei, joguei Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Não sei Nunca vi Sou caipira, joguei Sou caipira, pira Fora nossa Para nossa Senhora de Aparecida Descasei, joguei Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira, pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida